Deus abençoe os sonhos que são a vez começando, porque agora os sonhos não são mais isolados, os sonhos agora são alunos. Bem, várias vezes eu me pergunto o que eu amo você e acho que eu não fui capaz de expressar todas as mensagens do pai. A verdade é que, em nome dos mentiros, eu simplesmente não consigo mais viver o que é ser possível. Amém. O dia chegou. Depois de cinco anos de amor, eu vou poder dizer que tenho a sua vida. Cinco anos de muitas dificuldades, mas também cheio de alegria. Sempre sonhei, mas nem acreditei que eu ia casar com aquela mulher que desde que eu fiquei na cena me encantou. Sempre me foco com coragem, mas Deus planejou direitinho, me levando para tão longe para me aproximar ainda mais de você. E aqui deixou sua terra, deixou seus pais, deixou seu povo, seus amigos, seu trabalho, para poder viver um estado de amor. E não adeus. Por assim, morar em energia. E de energia, por exemplo, aí quem está? Fazemos mais da vida, quando o outro talvez seja muito mais resistido a se espelhar. Mas só nós sabemos, as mudas que passamos, os suprimentos de estar longe quando só não abraçam, pode ter resolvido o problema. A tristeza de não poder, derram para ter os sonhos que mais importaram. Não, 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 não. O quarto contrário, cada um desses movimentos, que foram sustentados por Deus, nos superam mais fortes e maduros. Nesse tempo, assim, minha glória é tempo de ficar velha e não largar mais. É tempo de colocar a idade em todos os votos que fizeram durante os edados. Minha maior definição é que todo medido a sua possível. Por isso, a dor. Hoje em dia, antes de exaltar o que eu recebi, assim, Deus como Senhor, salvador da minha vida, eu me pego com você como esposa. Prometo te amar e a qualquer circunstância, e acordar todos os dias na tentativa de ter isso, fazer a pena, olhar na vida de todos aqueles que nós passamos juntos. É a pena. Sei que não sobram, faça assim, mas vamos fazer a lei, porque na verdade, a virtude e a distância nunca nos faltou. Não, 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 não. Não, 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 não. É aqui e agora, meu universo, vai nunca serão igual. Eu estou feliz que você veio. 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 Tá, doberto falha em LG! O que você vem? O que você vem? O que você vem? O que você vem? E tudo que acontece é aqui e agora Meu universo nunca será o mesmo Eu estou feliz que você veio Eu estou feliz que você veio